Bom dia Alex Bodoga, bom dia ouvintes da Ritz FM, agora 10 horas 30 minutos ao vivo aqui da Play Ritz TV com a cobertura também pelo portal Ritz News e Rádio Ritz FM, primeiro lugar em audiência em Jaboatão em toda a região metropolitana. Jaboatão dos Guararapes, localizado em Pernambuco, é a segunda maior cidade do estado e possui uma profunda importância histórica para o Brasil. Fundada em 4 de maio de 1593, hoje Jaboatão dos Guararapes possui 644 mil e 37 habitantes de acordo com o último censo do IBGE de 2022. Combinando história rica com desenvolvimento urbano e econômico. Hoje a gente recebe aqui para a Sabatina, para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Clarissa Técio, que é radialista, teóloga, encontrou a vida pública uma forma de transformar vidas em Jaboatão onde construiu sua família, dedicou-se a obras sociais, com destaque para a Casa de Recuperação Novas de Paz, que já ajudou milhares de dependentes químicos. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco destacou-se por várias leis, né? Como deputada federal, mas votada em Pernambuco nas últimas eleições, Clarissa destinou milhões em emendas para Jaboatão, focando em saúde, segurança e assistência social. Dentre outras contribuições, destacam-se recursos para hospitais, a maternidade Rita Barradas e o Instituto Peroni, além de investimentos para capacitação de gestores culturais. Atualmente está licenciada para se dedicar exclusivamente à sua missão em Jaboatão dos Guararapes. Vamos lá? Começando aqui. Clarissa, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom dia, André Velker, bom dia, Raíza, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Ritz FM, a todos também da equipe, dos bastidores que trabalham aqui, fazem tudo acontecer, para que a comunicação chegue tão bem até a gente. E é muito bom estar aqui mais uma vez, André, Raíza, agradeço muito a June também, de coração, por sempre nos receber tão bem. É bom estar aqui para falar sobre a minha cidade, Jaboatão, cidade que eu amo, cidade que eu cresci, cidade que eu me tornei mãe, criei minhas filhas, encontrei o amor da minha vida, me casei com o pastor Júnior Técio. É a cidade que eu quero continuar vivendo, criando minhas filhas, minhas netas, mas não do jeito que ela está, porque a gente está aqui para transformar a história de Jaboatão dos Guararapes. Primeira pergunta, Raíza, você faz o sorteio. Pergunta de número 5, hein? Transporte e mobilidade urbana. Candidata, transporte e mobilidade urbana, o que a senhora pretende fazer para melhorar o transporte público e a mobilidade, especificamente ciclovias e transportes alternativos? Muito bom, André, é um assunto muito importante aqui para Jaboatão, e eu reconheço essa importância na minha cidade. É tanto que o meu vice, o nosso querido Charles, ele é técnico em mobilidade, né? Desde o início da nossa jornada aqui para Jaboatão, que ele está ao nosso lado, ele com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, tem nos direcionado no que Jaboatão verdadeiramente precisa. Porque ninguém melhor do que um técnico em mobilidade, que já foi presidente aqui dos transportes, para poder falar sobre isso, para poder saber o que realmente Jaboatão precisa. Hoje, o que a gente sabe é que Jaboatão nunca teve um plano de mobilidade, e isso é algo fundamental para uma cidade, que é um estudo da cidade, que traz o conhecimento sobre a origem, sobre o destino, sobre a melhor fluidez do trânsito, sobre como tudo pode acontecer. E a gente vê que o trânsito de Jaboatão, que os transportes, isso tudo acontece de uma maneira completamente desorganizada. E a gente precisa desse estudo urgentemente, desse plano, até também para captar recursos federais, que a gente hoje não consegue captar recursos federais, porque Jaboatão não tem organização, não tem um plano de mobilidade. Então, nós estamos com muita sensibilidade, com muita atenção nesse assunto, para fazer realmente o Jaboatão diferente, com um trânsito decente, com que as pessoas possam caminhar em paz, o trânsito tenha fluidez, também que o transporte municipal, ele seja atendido, os permissionários sejam ouvidos, a gente possa fazer um diálogo de verdade, né? Essa é a mudança de verdade que a gente tem, nesses últimos dias, falado tanto. É a mudança de verdade que Jaboatão precisa, através do diálogo. Hoje, os permissionários, eles não são ouvidos pela prefeitura. A gente sabe o que está acontecendo, né? Já aconteceu o acidente, mas Freire, recentemente, quase acontece outro acidente, por conta do sucateamento da nossa frota. Então, a gente precisa de investimento nisso, a gente precisa de atenção, tanto com os permissionários, quanto com os usuários do transporte. Então, vamos para essa mudança de verdade aqui em Jaboatão, nos transportes e em tudo. Vamos lá, tem mais uma pergunta agora, né? Vamos sortear aqui a pergunta sobre economia e geração de empregos. Quais as ações a senhora propõe para atrair novos investimentos e gerar mais empregos na cidade? Vamos lá, Raíza. Hoje, a gente entende que Jaboatão, e isso aqui não só eu que estou falando, é o povo que fala, são os empresários que falam, que Jaboatão é conhecida como a prefeitura que é inimiga do empresário. E isso é muito grave, isso é um rótulo que foi dado pelo povo, pelos empresários, pelas empresas que querem chegar aqui em Jaboatão e não conseguem por conta da burocracia, por conta de falta de acesso, por conta de falta de incentivo. Então, olha, nós vamos criar o programa Prefeitura Amiga do Empresário, onde a gente vai estar juntinho de cada empresário. Por quê? Porque são as empresas que geram empregos aqui para o nosso povo, é que faz a cidade prosperar, que faz a cidade crescer. E a gente sabe que Jaboatão parou no tempo. Infelizmente, Jaboatão parou no tempo, Jaboatão tem um potencial incrível. Nós somos a segunda cidade, André, mais rica do estado de Pernambuco. E a gente não pode aceitar, olha, povo de Jaboatão, sei que me ouve, você não pode aceitar viver na segunda cidade mais rica do estado de Pernambuco e não ter acesso à saúde, não ter uma educação de qualidade. Você não pode aceitar viver na segunda cidade mais rica de Pernambuco e você não tem empregos aqui sendo gerados, as empresas fugindo de Jaboatão. E a gente tem visto falta também de qualificação profissional. Porque o que acontece? Eu estava em uma reunião com empresários lá no Secov e eles disseram o seguinte, olha, a gente procura também, muitas vezes, a mão de obra e não encontra. Por quê? Porque falta qualificação profissional. Então, como prefeitura, nós podemos realmente investir nos nossos jovens, quantos jovens aí buscando o seu primeiro emprego, mas que, infelizmente, não têm a oportunidade de conseguir uma qualificação numa área específica, de ter um curso profissionalizante, de poder realmente desenvolver a sua habilidade. Quantos por aí têm habilidades naturais que podiam ser desenvolvidas? A gente poderia ser uma potência econômica de Jaboatão dos Guararapes. E hoje a gente está parado no tempo. Por quê? Porque falta atenção. Porque falta um prefeito. Jaboatão, na verdade, está faltando muita coisa, mas, acima de tudo, o que está faltando é uma prefeita. Tá bom? E aí, eu quero convidar você, aproveitando aqui o espaço da Rádio Ritz, André, Raíza, quero aqui pedir para você me seguir nas redes sociais, tá bom? Para você conhecer mais as nossas propostas. Você pode ir lá no Instagram, pesquisar Clarissa Tércio, tá bom? Você vai lá, é Clarissa Tércio, é 11, a futura prefeita de Jaboatão. Mais um sorteio, Raíza. Vamos lá. Pergunta de número 1, plano de governo. Candidata, quais são suas três principais prioridades do seu plano de governo para os próximos quatro anos e como pretende financiá-las? Olha, a gente sempre que fala de prioridade, quando se trata de Jaboatão, isso é uma coisa que a gente discute muito, prioridade. A gente tenta fazer, assim, algo para transmitir a mensagem do nosso plano de governo de uma forma mais simples, mas quando se fala em prioridade de Jaboatão, a gente fica com tanta dificuldade de estabelecer prioridade, porque em Jaboatão falta tudo. Quando a gente olha para a educação, a educação não pode deixar de ser uma prioridade de jeito nenhum. Quando a gente olha para a infraestrutura, é prioridade também. Vai para a saúde, meu Deus do céu. Quem tem um problema na saúde tem pressa, então é prioridade. Então, veja, a gente olha que Jaboatão falta o básico, André. O básico falta. E quando a gente fala do básico, a gente fala de um pai que vai num posto de saúde e quando ele chega num posto de saúde para dar uma vacina na sua filhinha recém-nascida, ele não encontra o remédio no posto. Veja, você que é mãe, você está me ouvindo aí, você sabe que isso é uma realidade. Eu, há 14 anos, tive minha filha, Clarinha, minha primeira filha, em Jaboatão, procurei vacina lá no posto de Jardim Piedade. Várias vezes cheguei lá no posto procurando vacina e não tinha. Eu vivia uma verdadeira saga para o Jaboatão, ia lá para Dom Helder, ia para o posto das Carolina. Não encontrava vacina. Então, dignidade é isso, prioridade é isso. O pai chegou lá, disse, eu quero dar a vacina da minha filha. Não tinha vacina, foi o que ele fez. Aliás, perdão, tinha a vacina nesse caso. E aí, ele teve que comprar a seringa. Aí, a moça lá no posto disse, olha, mas não pode fazer isso. Ele, por favor, veja, se humilhando para receber uma vacina, né? E aí, ela pegou e disse, tá bom, mas não conta para ninguém, né? E tal. E aí, ele deu a vacina na nenenzinha com a seringa que o pai teve que ir lá na farmácia comprar. Então, eu citei o meu exemplo também com a minha filha, só para lembrar que isso aconteceu há 14 anos atrás. Minha filha já está com 14 anos. E depois, Maria Alice nasceu também. Todas as minhas duas filhas foram vacinadas nos postos de Jaboatão. E essa dificuldade, ela não é só dessa gestão que é desastrosa do Mano Medeiros. Essa dificuldade, ela vem também da última gestão. E a gente encontra essa dificuldade em Jaboatão até hoje. É uma bola de neve que só tende a crescer. E aí, é quando a gente fala de prioridade, a gente lembra também da educação. Quando a gente vai na escola Silvio Romero, lá em Dom Helder, e os pais estão protestando na frente da escola, André. Vai levando cartaz, gritando, desesperado, ligando para mim, ligando para a minha assessoria, dizendo, Clarissa, vem aqui na escola do meu filho, porque teve um aluno aqui que desmaiou numa sala de aula, porque a sala de aula parece uma sauna. Aí, eu cheguei lá, conversei com a criança. Isso que foi o que aconteceu. Tia, quando eu entro na sala de aula, é uma sauna, é um bafo quente. Eu sei a dificuldade, eu sou mãe. Dá um trabalho da cebola, a gente manda um menino da gente para a escola. Estudar não é uma coisa que as crianças e os adolescentes costumam gostar muito. E aí, você imagina, mandar para uma escola que não tem uma merenda de qualidade, que não tem uma infraestrutura adequada, que o aluno vai ficar lá, dentro de um calor insuportável. A água tem gosto de cloro quando tem água, porque a água falta também na escola. Cecília Latsukupira pediu microfone em uma das reuniões que eu fui, se é uma criança, dizendo, tia, eu preciso falar. Deixa eu falar, fala aí, Cecília. A merenda da minha escola é horrível. É banana verde e é bolacha seca. Isso é a gestão de Mano Medeiros. Isso é a gestão da família Ferreira, porque Mano é o cunhado de Anderson Ferreira. E é a continuidade desse desastre que você, mãe, está vivendo em Jaboatão. Você, que precisa sair de casa e pisar na lama. Você, que tem seu filho na escola comendo banana verde e bolacha seca. Ou não comendo, porque a criança não come essas coisas. Então, veja o que acontece. Hoje, Jaboatão gastou mais de 53 milhões com banana e bolacha seca. Isso é dinheiro investido na merenda, na merenda escolar. Então, essa situação aí, ela pode ser mudada. Nós vamos, nós estamos propondo uma parceria com a agricultura familiar. Hoje, só 9% da merenda escolar em Jaboatão, ela é da agricultura familiar. Isso, a gente está falando de alimentos frescos, de alimentos saudáveis, de alimentos de qualidade. E o restante desses 53 milhões é para uma única empresa. Então, a gente precisa melhorar bastante, porque a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. A gente fortalece os agricultores de Jaboatão. A gente faz a renda gerar aqui na cidade. E a gente também leva uma merenda de qualidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, as prioridades de Jaboatão são muitas e eu acho que, a princípio, o que a gente pode pontuar é a saúde, a educação e, claro, a infraestrutura. Mais uma pergunta agora para a candidata. Já vamos em 17 minutos de Sabatina aqui. O próximo tema sorteado aqui é educação, Raiz. Como a senhora pretende lidar com os desafios da educação municipal, especialmente no que diz respeito na melhoria da qualidade do ensino e na valorização dos professores? Olha, então a gente já vinha falando aqui da educação, porque é algo que ultimamente a gente tem falado muito sobre essa situação das nossas escolas. Os nossos professores também que são completamente desvalorizados e se sentem também, obviamente, desmotivados. Porque um profissional desvalorizado, ele se sente desmotivado para continuar exercendo suas funções. E com toda certeza, a gente tem sentado com os professores, nós temos professores que estão compondo o nosso plano de governo, que todos podem ter acesso. E aí a gente senta, conversa, dialoga, ouve a categoria para valorizar. Minha mãe, ela é professora, eu tenho duas cunhadas que são professoras e a gente sabe realmente o que o professor, ele passa. O professor, ele trabalha na escola e ele trabalha em casa e ele trabalha no final de semana. Tem hora que eu digo assim, para a minha cunhada Ana, eu digo, Ana, pelo amor de Deus, Ana, como a tua profissão é um verdadeiro sacerdócio. A gente sabe que é um dos profissionais que tinha que ganhar muito superior do que ganha hoje, porque é um profissional que deveria ser muito valorizado, que é o professor. O professor que forma qualquer uma das profissões. Então, a gente precisa incentivar isso em Jaboatão e, principalmente, eu que sou mãe, eu sempre gosto de lembrar que sou mãe e sei as dificuldades para a gente educar os nossos filhos, para a gente fazer com que eles cresçam e se tornem cidadãos de bem. E também, no geral, a questão da saúde de Jaboatão, que a segurança a gente... Perdão, porque a educação a gente já estava falando na outra pergunta. Mas deixa que eu lembrar uma coisa aqui também, que é a nossa maternidade, que foi falada aqui, André Velker, Raíza, como mãe aqui. Tem algo muito importante em Jaboatão, que é algo que os prefeitos já vêm prometendo há muitos anos. E as mulheres de Jaboatão não podem mais esperar. Ontem, eu vi um trechinho da entrevista aqui com o prefeito Mano. E ele estava sempre falando aqui uma palavra que ele falou umas dez vezes aqui, André Velker, que foi um tal de andamento. Está em andamento. Ah, está em andamento. A reforma do mercado público está em andamento. Os recursos que estão vindo estão em andamento. O povo de Jaboatão não aguenta mais esse andamento. As mães de Jaboatão não aguentam mais esse andamento. As crianças de Jaboatão não aguentam mais esse andamento. Essa espera, ela precisa dar um basta. E o basta dessa espera, o basta desse andamento é Clarissa Tessio, é 11. É a mudança que Jaboatão precisa e mudança de verdade. Porque colocar mudança no slogan é muito fácil. É só você contratar um bom marqueteiro e você coloca lá no slogan mudança. A palavra mudança, ela inspira. Mas quando a gente olha para a palavra mudança, só a palavra, a gente começa a ver que ela está escondendo uma verdadeira mentira. É a mudança da maquiagem. Pode andar pelas ruas nesses últimos dias que a gente vai ver essa maquiagem que eu estou falando. Pintando o meio fio, fingindo que está reformando o mercado público, colocando matériazinha dizendo que está vindo recurso de Brasília, que está vindo articulação com a governadora, que tem recurso para isso, para aquilo, para enganar o povo, dizendo que a maternidade vai sair. E a gente sabe, está lá, é só você ir lá em Sucupira. Casa de parto, gente. Jaboatão não tem maternidade, não. É a casa de parto Rita Barradas. As mulheres que querem ter os seus filhos em Jaboatão não podem. Por quê? Porque se tiver alguma intercorrência, simplesmente no seu parto normal, você vai ter um problema sério. Porque a nossa maternidade, aliás, a casa de parto que nós temos, ela não dá o suporte. E não é de hoje. Elias prometeu, Mano prometeu e nós continuamos, nós mulheres, nós mulheres jaboatonenses, continuamos sem maternidade. Está lá a obra praticamente parada. Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, prometeu 40 leitos. Prometeu a campanha todinha, 40 leitos cirúrgicos, 40 leitos para as mulheres de Jaboatão terem seus filhos de parto cesariano. Até hoje. Está lá, pode chegar lá, vai lá em Sucupira, dá uma olhadinha, está tudo parado. Então, a gente espera. Esse andamento, que ninguém aguenta mais, continua lá. O andamento continua. Se você quiser continuar esperando, aí continua aí com essa gestão desastrosa que nós temos hoje em Jaboatão. Mais uma pergunta, cobertura da PlayHits TV, portal Hits News, rádio Hits FM. Aqui na manhã, Hits hoje. A pergunta, Raíza. Pergunta de número 4, segurança pública. Falar sobre segurança pública, candidata. Vamos em 12 minutos e 46 segundos. O que é que a senhora traz? Quais são as estratégias a senhora propõe para reduzir a criminalidade e aumentar a segurança nos bairros mais afetados pela violência? Assunto muito importante, que muito me toca, André, é a segurança. Veja, eu, meu pai, ele é coronel da Polícia Militar. Eu praticamente, na verdade, eu nasci dentro do quartel, no Hospital da Polícia Militar. Eu cresci no Colégio da Polícia Militar, dentro do quartel, conheço a segurança pública do nosso Estado. Hoje, o efetivo da Polícia Militar, ele é praticamente o mesmo de 1984, que foi o ano que eu nasci. Então, hoje os prefeitos, eles já perceberam que isso é uma responsabilidade nossa também, cuidar do nosso povo. Ora, eu não posso ficar dizendo, ah, isso é de responsabilidade do governo federal, ah, isso é de responsabilidade do governo estadual. Não, eu tenho que entender que o que faz o povo de Jaboatão sofrer é responsabilidade minha. E o que eu puder fazer, o que eu puder conversar, o que eu puder intermediar, eu tenho que fazer. Hoje, alguns prefeitos já estão percebendo que o seu povo, do seu município, está sofrendo com esse assunto que não seja, literalmente, sua responsabilidade, mas que eles precisam se movimentar e fazer alguma coisa. Se as nossas crianças, se as nossas mulheres em Jaboatão estão sofrendo violência, se o nosso povo está sendo assaltado, se a gente está precisando cuidar da segurança do povo da gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, já estão se falando com mais ênfase na Guarda Municipal. E hoje, minha gente, em Jaboatão, a Guarda Municipal é, é, eu não sei nem que palavra eu posso usar. O efetivo, nós temos hoje 250 homens só, 250 agentes, perdão, homens e mulheres, 250. Isso é muito pouco para uma população de 644 mil. A gente vê aqui, por exemplo, no Cabo, com a população de 200 mil, a Guarda Municipal, além de ser armada, é mais de 600 o efetivo. Então, em Jaboatão, nós temos um desfalque terrível. Vemos a Guarda Municipal como homens e mulheres comprometidíssimos com o que fazem. São pessoas que me encontram nas ruas. Eu fico tão feliz porque eles já entenderam a mensagem, já pegaram aí a mensagem que a gente tem passado, que nós vamos ter uma guarda equipada, nós vamos ter uma guarda armada, nós vamos ter uma guarda capacitada, nós vamos ter a rota, que é a Ronda Ostensiva de Táticas Avançada, que será uma tropa, uma tropa de elite de Jaboatão, onde a gente vai colocar ali capacitação, treinamento e um bom treinamento para a gente combater a criminalidade aqui no nosso município. A gente não aguenta mais ser assaltado, as nossas mulheres não aguentam mais ser violentadas em Jaboatão. A gente vai ter um cuidado, um cuidado realmente de verdade, de verdade, com a segurança da nossa cidade e não só com a Guarda Municipal, porque aí quando a gente fala da Guarda, quando a gente fala de segurança, a gente até se estende um pouquinho, mas a gente precisa também capacitar os nossos jovens, os nossos adolescentes, isso é política preventiva, porque a gente sabe que a nossa juventude, hoje os meninos pequenininhos, André Raiza, já estão por aí vendendo droga, a gente sabe que já vai desde pequenininho, porque é um dinheiro fácil e a gente precisa investir neles, a gente precisa cuidar deles para que eles não se tornem futuros criminosos. Hoje eu sou mãe de duas meninas, as duas são atletas, minha filha mais velha, Clarinha, ela está na seleção pernambucana de vôlei, isso é um orgulho da cibola para mim, como mãe, ver minha filha jogando ali e ela sonhando. A gente, lá na minha casa, a gente tem uma tendência à obesidade. Eu fiz cirurgia bariátrica, eu era bem gordinha, então minha filha estava no mesmo caminho e hoje, através dos esportes, Raiza, ela está disciplinada na alimentação, ela mudou sua mentalidade, ela está dedicada aos estudos. Então, a gente vê que o esporte transforma completamente a vida dos nossos jovens e o que eu coloquei na minha casa, eu também vou fazer por Jaboatão como prefeita. O que as minhas filhas têm, eu vou me dedicar, eu tenho dedicado a minha vida nesses últimos dias a isso. Eu deixei meu mandato lá em Brasília, como deputada federal, a mulher mais votada de Pernambuco, para estar aqui em Jaboatão, para olhar no olho de cada mãe, e você, mãe, que está me ouvindo, se eu pudesse olhar no seu olho agora, eu olharia e diria assim, mãe, tem esperança para o seu filho, seu filho vai praticar esportes, seu filho vai ter curso para se qualificar, para ele estudar, para ele trabalhar, para ele ser um homem de bem, para ele ser alguém na vida, porque agora você vai ter uma prefeita, você vai ter uma mulher que vai estar ao seu lado, que vai lhe ouvir, que vai andar com você na rua, que não vai ter medo de ser cobrado, porque muito prefeito se esconde. E a gente vê até nessas caminhadas, nas minhas caminhadas que eu tenho feito para o Jaboatão, eu saio, eu ando, eu aperto a mão de todo mundo, eu estou junto, eu abraço, tem muitos que vão para a caminhada e ficam blindados, só ao redor ali da sua militância, do seu povo, eu passo na rua, o povo diz isso, ah, o candidato passou aqui ontem, nem apertou a mão da gente, nem chegou perto da gente, por quê? Porque tem medo de ser cobrado, tem medo porque não fez, e tem medo também porque sabe que não vai fazer, é promessa, é mentira, é conversa fiada, então o povo de Jaboatão, a mudança de verdade, é a prefeita, é Clarissa Tessio, é 11. Mais uma pergunta, a gente está em 7 minutos aí, restante. Já? Ah, já, também corrido. Habitação e infraestrutura, Raíza. Quais são as suas propostas para lidar com o déficit habitacional e melhorar a infraestrutura urbana, como pavimentação de ruas e saneamento básico? Olha, a gente precisa dizer ao povo de Jaboatão que a gente não pode mais deixar acontecer desastres, como aconteceram aqui em Jaboatão, como aconteceu ali em Monte Verde. Nosso povo não aguenta mais viver atormentado pelo medo da chuva. Eu vejo o prefeito atual se gabando aí, dizendo que a cidade está preparada, que a cidade está pronta, que a cidade que fez o serviço de casa, que fez drenagem, que fez saneamento, que está tudo bonitinho, gastando milhões com propaganda e dizendo que está tudo bem, citando o exemplo desse ano. Esse ano não tivemos desastres aqui, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele teve misericórdia de nós e Ele não mandou chuva. Esse ano não foi um ano de chuva, graças a Deus, graças a Deus. O nosso povo de Jaboatão não sofreu. Um tiquinho de chuva que deu esse ano ainda causou algumas... Mas não tivemos chuva, porque Jaboatão não aguenta chuva. Hoje nós não temos nenhum estudo, hoje nós não temos nenhuma perspectiva de mudança para isso. Jaboatão é a quarta cidade do Brasil com mais pessoas vivendo em áreas de risco. É o povo que está lá, que dá um trovão, o povo se treme de medo. É criança autista, que já viu sua casa ser soterrada pela barreira e que hoje, quando fala nisso, ela começa a se tremer, começa a chorar, quer dormir na sala, quer sair de casa. O povo de Jaboatão está vendo assim, imagine, a quarta cidade, a gente está falando de muita gente, mais de 300 mil pessoas, vivendo em áreas de risco, vivendo em lugares que a qualquer momento qualquer chuvinha, a pessoa pode simplesmente morrer juntamente com toda a sua família. Então, a gente precisa pensar nisso e entender como uma urgência. A gente sabe que não é algo, claro, que se resolve do dia para a noite. Isso aí, a gente precisa admitir, mas a gente precisa admitir também que não foi dada a atenção devida, que não foi feito o que deveria ter sido feito há muito tempo atrás. e por isso que aconteceu esse desastre onde mais de 60 pessoas morreram só em Monte Verde, uma família de 8 pessoas morreram todos juntos. Isso é uma tristeza, isso é algo que a gente nunca vai apagar da memória, da história do nosso povo jaboatonense. E a gente precisa lutar para que isso não aconteça mais e tem como. Olha, é como eu tenho pregado, André, é como eu tenho falado, Raíza, Jaboatão tem jeito sim, eu gosto sempre de lembrar, e o povo fala isso na rua, a nossa cidade é rica, nós temos dinheiro, nós temos dinheiro. É o segundo maior orçamento de Pernambuco, minha gente. Onde é que está indo esse dinheiro, o dinheiro do nosso povo, o dinheiro dos nossos impostos? Olha, por exemplo, tanta coisa que poderia ser feita e não está sendo feita, uma medida, como por exemplo acontece lá em São Paulo, que são as chamadas bacias de contenção, que a gente poderia fazer, poderia aplicar isso aqui em Jaboatão, que são locais onde a água, ela escoa e evita essa água aí, por exemplo, para as avenidas, de ir para as casas, a gente viu o vídeo de um homem entrando dentro de um bueiro, recentemente, um jaboatônense entrou dentro do bueiro para tentar fazer com que a água não entrasse para dentro da sua casa, então, a situação de Jaboatão é caótica, Jaboatão precisa de uma prefeita, Jaboatão precisa de uma mulher que olhe, que entenda realmente a necessidade da população, que viva na rua, como o povo, como a gente tem feito, e não é de hoje, que eu amo estar com o povo, eu cresci no meio do povo, e, gente, eu estou rindo aqui porque o pessoal está só me ouvindo, não está me vendo, o povo da rádio, é porque o horário está curtinho, então, vamos lá, mas vamos lá. só tem três minutos e meio aí, para duas perguntas. Saúde. Saúde. Candidata Clarissa Técio, quais as medidas concretas a senhora propõe para melhorar o atendimento na saúde pública de Jaboatão e do Guararapes? Como pretende reduzir o tempo de espera para consultas e exames? Nós vamos ter, primeiramente, o hospital da mulher e a maternidade. Isso aqui eu já falei, é um compromisso meu, mulheres de Jaboatão, pode avisar todo mundo, todas as mulheres que você conhece, Jaboatão vai ter um hospital da mulher com atendimento ginecológico, procedimento de laqueadura, mastologista, todos os médicos, especialidades que você precisa, voltado para a saúde da mulher, Jaboatão vai ter o hospital da mulher e vai ter uma maternidade de verdade. Outra coisa, fila de atendimento. Jaboatão, você não vai mais precisar passar pela humilhação de ficar numa fila, numa fila, indo quatro horas da manhã, minha gente, para pegar uma ficha. Isso pode ser resolvido com medidas simples, práticas, rápidas. Não é difícil, não foi feito até hoje porque não quiseram fazer. Tem um posto lá em Vila Sotave que nós fomos, o posto está sucateado, tinha lama, tinha peixe, minha gente, nadando na frente do posto, assim, peixinho, misturado com sapo de rabo. Era mato para todos. Eu pensei que o posto estava desativado, mas não é nem sobre isso que eu vou falar. Mas o posto lá, mesmo com todo sucateamento, temos profissionais de saúde que ralam, que suam para trabalhar e para dar dignidade ao povo dentro da estrutura que a prefeitura oferece. E eles fizeram uma coisa prática, que os agentes de saúde lá, eles desenvolveram um aplicativo e por meio do WhatsApp, e eu sei que isso já acontece em outros municípios, por meio do WhatsApp eles marcam a consulta, ou seja, o povo não precisa mais ir para a fila, não tem mais fila, vai lá, e isso pode ser feito. Nós estamos estudando um sistema semelhante a esse, além de ampliar o horário de atendimento dos postos de saúde até mais tarde para que o povo possa ter o seu atendimento. Candidata, infelizmente não temos mais tempo, só tem ainda um minuto e 35 segundos, a gente vai continuar esse bate-papo também aqui no programa. Só fique à vontade para as suas considerações finais. André, Raíza, muito obrigada, toda a minha gratidão, sempre que eu venho aqui eu me sinto em casa. agradecer a você que nos acompanhou até agora, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, agradecer de coração e dizer a você, Jaboatonense, eu sei que o tempo se passa, todas as vezes vêm as eleições e o povo fica sempre com a sensação de que é mais promessa, promessa de mudança, promessa de que algo vai acontecer e verdadeiramente nada acontece. Eu sei que é assim, eu sei porque você me diz na rua isso, quando eu chego perto de você e você diz assim, para mim, você não vai ser igual aos outros não, eu nunca fui uma política igual aos outros, eu fui uma deputada estadual diferente, eu fui uma deputada federal diferente, eu sempre fiz diferente e como prefeita de Jaboatão, eu irei fazer diferente. Saiu uma pesquisa hoje, uma pesquisa registrada e nós, eu, Clarissa Tessio, sou a candidata que mais cresceu, o povo está começando a conhecer a gente, começando a abraçar a nossa proposta e dizendo que quer se livrar do velho, não quer mais o que se passou, não quer mais continuar nessa humilhação, o povo de Jaboatão não quer mais continuar comendo migalhas e todo mundo já entendeu que mudança de verdade é Clarissa Tessio, é 11, é a mãe, é a mulher, porque é a vez da mulher, você sabe que a mulher ela tem a habilidade de resolver problemas e eu estou aqui para resolver os problemas de Jaboatão, junto com você mãe, junto com você dona de casa, junto com você mulher e os homens como os nossos aliados para a transformação, para o desenvolvimento, para o crescimento que a nossa cidade precisa. Conte comigo, vai lá na minha rede social, Clarissa Tessio, no meu Instagram, segue a gente, acompanha o nosso trabalho, muito obrigada a todos, que Deus abençoe o Jaboatão, que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado, candidata à prefeitura de Jaboatão e os Guararapes, Clarissa Tessio, encerrando então a semana, né Raíza? Isso. Com todos os candidatos que passaram por aqui, a partir de segunda-feira e recebe os candidatos à prefeitura do Recife. A gente lembra, para quem está ouvindo a Rádio Ritz FM, você continua na programação, a cobertura pelo portal Ritz News, Play Ritz TV, Rádio Ritz 103.1 e também no YouTube a gente continua com a candidata aqui através das nossas redes sociais. Com você Alexi.